Hahahaha Santelo e Pavane... Acertei! Êêêê! Uhul! Uhul! Ihiii! O doutor é empregada! Eita, vamo lá! Alasá! Mãe eu sou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é porque casa me me rouba lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é em mim e o que sou Não quero que o nosso amor venha ter um fim Pode me bater, pode me xingar Pode me pisar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho minha tigela Pode fazer tudo que eu não me zango com a senhora Mas se matar a empregada e fora É uma goleira Ela tem um predicado de uma doutora Na pinta de uma triste tele-novela Tem um jeitinho bem calmo de professora O chave de uma vez numa passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma Pode me bater, pode me xingar Pode me pisar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho minha tigela Pode fazer tudo que eu não me zango com a senhora Mas se matar a empregada e se matar a empregada e se matar a empregada Pode me pisar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho minha tigela Pode fazer tudo que eu não me zango com a senhora Mas se matar a empregada e fora Eu vou com ela Eu vou com ela Aô! He, he, he! Obrigado amor! Ficou bom porque...